Música Seguinte, eu sou Edu Koff e eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje gente, eu tô aqui no Brasil e eu nunca tinha feito pra vocês um tour da minha casa completo Um tour de onde eu moro, um tour de como que é as coisas aqui no Brasil Afinal, eu comprei essa casa aqui e depois eu acho que de uns 3 meses a gente foi pros Estados Unidos E eu demorei um ano e um pouquinho pra voltar Mas é aqui gente, é aqui que habita Edu Koff Essa daqui gente, é a minha casa própria, não é alugada nem nada, é tipo, é minha mesmo, tá ligado? E como a casa é minha, eu meio que tô arrumando ela pra ficar do jeitinho que eu quero Pra ficar do jeito que eu sempre sou eu, tá ligado? Então eu fiz algumas modificações e vou fazer muitas ainda, inclusive aqui na frente Essa fachada dela inteirinha aqui a gente vai mudar E eu não sei se vocês lembram, mas faz tanto tempo, mas tanto tempo que eu não venho aqui, tá ligado? Que tipo, o meu vizinho, ele simplesmente construiu uma casa Não tinha nada ali, tinha uma data e agora eu tenho um vizinho e ele tem uma casa Olha aqui gente, do ladinho da minha casa, do lado, do lado Aqui ó, não tinha nada, quem acompanhou a saga da minha casa nova vai lembrar que aqui tinha só terra E agora tem uma casa mano, faz muito tempo Peguei o carro do Porto aqui rapidão porque o meu tá com probleminha Antes de começar o tour pela minha casa, que provavelmente muitos de vocês já conhecem Eu tenho que falar pra vocês que eu moro em um condomínio Aqui em Londrina, que é onde que eu moro, a gente encontra um monte de condomínio E tipo, não é tão caro como é, sei lá, em São Paulo ou Rio de Janeiro da vida Condomínio aqui é algo que ficou muito famoso e tipo, aqui na minha cidade tem um bairro que é só de condomínio Então você vai andando assim pela rua e você vai vendo assim um monte de condomínio assim ó Um pro lado do outro É estranho, mas virou comum aqui Então, quando eu tava procurando a minha casa pra comprar, o lugarzinho onde eu ia tipo, montar e tal Pra eu morar pro resto da minha vida Eu tava em dúvida entre casa normal e casa de condomínio, por quê? Porque casa normal é um pouco maior, o vizinho não fica tipo, tão perto da gente E também tem portão Aqui em condomínio não tem portão Então meio que tipo, isso daí não entrava na minha cabeça Porque minha vida toda eu morei no bairro E bairro tem portão, né gente? Bairro tem muro grande, bairro tem portão Bairro é você na sua casa e o vizinho no outro Mas aqui não, aqui é tipo, meio diferente O pessoal não usa portão E principalmente, o espaço é bem menor do que uma casa tipo, grande Mas no final de tudo eu decidi morar em condomínio Porque eu comecei a andar pra pesquisar Eu comecei tipo, ir conhecer lugares E eu percebi que condomínio é muito melhor Porque tem, querendo ou não, um resort dentro de um condomínio Aqui em Londrina é muito comum os condomínios ter resort dentro deles Tem campo de futebol, tem campo de skate Tem academia, tem um monte de coisa, um monte de coisa E só pra vocês terem noção do que eu tô falando Eu fiz algumas imagens de drones só pra vocês verem o tamanho do resort que tem aqui no meu condomínio Olha lá Então Agora que vocês já viram o tamanho, já viram a piscina, já viram aquelas construções lá Vocês já sabem que tem um resort aqui no meu condomínio Só que, mano, além daquilo, tem uns negócios dentro de umas florestas Olha isso aqui, gente Eu não sei se tá dando pra ver direito Porque tá um sol Mas isso daqui é como se fosse um mini-golf Tem tudo aqui, velho Número 2 Aqui é a mesma coisa, a gente começa lá por cima E aí vai passando, a gente vai mudando de nível Mano, muito louco isso Agora isso daqui eu não sei se é mini-golf não, mano, não tô achando bolinha Mas olha que top, mano, dentro da floresta a gente tem um mini-golf pra gente jogar Se eu quiser jogar qualquer dia é só vir aqui, ó Esse daqui sim é o mini-golf Você vem aqui e aí você começa dali Você tem que tentar tacar pra cá E a bolinha tem que cair Bem Nesse buraco aqui Mano, muito louco Dá uma cansadinha ficar andando por aqui, sério Mas, velho É, eu não sei se eu vou conseguir filmar lá na piscina Porque quando é piscina assim o pessoal não gosta que filma, né Eu nem gostar Imagina eu tô lá tomando banho de piscina Não dá, não, alguém chega filmando eu Algo que eu nunca vi na minha vida Então eu peguei o drone, tá ligado Filmei em volta da piscina inteirinha Pra vocês terem noção do tamanho da piscina do condomínio E tô cansado Nada por essa cansa Ainda bem que tem muito ar, né Porque essas plantas aqui Dá um ar pra nós Mas a parada é essa, gente A piscina é muito grande Fica aberta até umas 10, se eu não me engano E na minha casa que eu moro ali tem piscina, tá ligado Eu não preciso vir aqui se eu não quiser Mas fica pensando Talvez o terreno do cara O terreno que o cara comprou no condomínio não é tão grande Aí ele pode usar a piscina do condomínio É muito melhor pra ele Então, tipo, não é todo mundo que mora aqui no condomínio Que tem sua piscina própria em casa Como eu falei pra vocês Tem terreno que é um pouco menor, um pouco maior E nem sempre o cara escolhe fazer uma piscina Talvez ele prefere fazer um quarto a mais Tem algum filho aí a mais, né Prefere fazer um quarto de visita, não sei Só sei que, tipo, tem piscina pra ele usar Eu não tô conseguindo aguentar essa câmera Olha aqui, gente Caso você queira jogar uma bola, jogar um basquete Tem aqui também, ó Uma quadra gigantesca O Portugal já gravou aqui algum vídeo Já tinha vindo aqui? Aqui dentro Não, nem sabia que tinha uma quadra aqui Eu pensava que só tinha o campo Tem até uma bolinha ali já, ele vai Eu acho que tem que reservar Será? Eu já lia, entrou um gol na quadra aqui já Mas, ó, gente Grandão Tá novinho Obviamente tem marca no chão e tudo mais, né Mas é porque a galera joga Eu nem sei se pode entrar aqui Só sei que tem uns banheiros Vamos ver se o banheiro é bom também De homem ali Tá limpinho ainda Nossa, que banheiro nervoso Parece que é do banheiro de shopping Olha o bicho ali aqui Olha o bicho aqui Nossa, cara bom, velho Você assustou, né? Olha o bicho aqui, era um bicho crank O ruim aqui dentro tem que falar baixo Senão dá eco Oi Aqui é a quadra Aqui do lado já é a piscina Tem umas criancinhas brincando Eu consigo escutar E esse outro aqui é uma academia É grandona ainda Dá pra ficar fit, né? Pena que ela tem preguiça É, o que você acha, Davi, que todo dia Acho que foi uma péssima ideia Nossa, cara Ó, gente Aí aqui dentro tem outra piscina Uma piscina quente Já tô sentindo calor aqui já Bota a mãozinha Tá geladinha Tá gelada? Desse lado tá Será que é só com sol? Eu acho que deve ser ali, ó, quente, ó Não Acho que tá desligado É, tem temperatura normal Ah, hoje é... Hoje é dia da galera não vindo, né? Hoje é domingo É, porque aqui, essa piscina aqui O pessoal usa meio que pra aprender a nadar Treinar, atrás das crianças É tipo um clube mesmo Aqui, ó, piscina interna Exclusiva pro condomínio Que é o pessoal que mora no condomínio De terça às domingos Das sete às vinte e duas Ah, é hora pra tá funcionando Aí aqui dentro É um chuveirinho E se eu não me engano Essa aqui é uma sauna Só que tá desligada também Eu acho que é do lado de cá a sauna Não, isso também Também é sauna Não tem luz? Não Isso aqui não é sauna Pô, uma parte de arrumar, tá vendo? Não é sauna? Ou não? Não, ali, ó É um motorzinho na sauna, aquele lá Aquele é o motor da sauna Ah, é menor É a sauna aqui ou não? Não Aqui é o motor Tipo que liga a sauna Aqui meio que é a parte de manutenção Ah, mas aqui também é uma sauna, eu acho Será? Aí, né, gente Aqui, academia e tudo mais E aqui pra cima Tem uma salinha de jogos Não só uma de jogos Mas também parece que tem uma de ginástica Só que tá fechado Mas dá pra ver, ó A pessoa vai fazer pilates Caramba, tem outro andar Eu não lembro disso Será que tá aberto? Eu sou de aqui pra jogar futebol E tem uma sala de jogos, né? O pessoal tá jogando Ó, dá pra ver a piscina daqui de cima, velho Gigantona Maior do que eu imaginava Debaixo assim não dá pra ter noção não Mas agora aqui de cima Nossa O que que é aqui? O que eu mirando? Você vai ver tudo na esquerda Meu Deus Não é perigoso, não? Não Depois eu faço aqui Só não fecha nós É Que louco Tá pra ver tudo daqui, velho Bonito, hein? Sério Bonito Foi por causa dessas coisas assim, gente Que eu escolhi condomínio É muito top Você tem um monte de coisa pra usar Que é incluso Olha aqui que top Na parte da floresta Também tem uma parte gourmet Eu já aluguei uma dessa Mas você paga eu acho que 30 reais Pra alugar por um dia E aí ali pra dentro assim Tem um quiosquezinho Eu não posso parar aqui Eu não posso ficar muito tempo aqui Mas é mais ou menos assim Você entra assim dentro da floresta E aí tem essa barraquinha aqui que você aluga Pra fazer churrasco com a família Tem cadeira, tem mesa Tem freezer, tem churrasqueira É mó da hora Eu já peguei uma vez O único problema é que aqui não é de graça Tem que pagar assim pra alugar E tem que reservar também Então às vezes tá tudo reservado Hoje eu levei sorte que não tem ninguém Mas tem mais ou menos aí uns Se não me engano são 6 quiosques desse daqui Então é da hora gente Pegar um dia aí Juntar os amigos Juntar a família Fazer um churrasquinho ali Melhor que fazer bagunça em casa Parando pra pensar Eu acho que a gente paga por causa disso mesmo Porque tem que pagar alguém pra vir limpar depois Então acaba que saindo de graça A gente só paga a limpeza Eu acho Posso estar falando caca Chegamos Chegamos aqui em casa Tá na hora do tour agora pra vocês Eu já mostrei pra muita gente a minha casa Mas eu nunca fiz um tour exclusivo assim Tipo um vídeo só pra isso Tá ligado Só pra mostrar aqui um pouquinho da minha casa E agora estamos no momento Começando aqui pelo meu closet Que é a parte que tá mais dando problema aqui da minha casa Então Tem uma filtração lá em cima no teto E a gente tem que arrumar esse negócio Esse negócio tá dando dor de cabeça Antes de chegar dos Estados Unidos Tava tendo um probleminha no meu quarto Que as luzes não estavam acendendo Algumas tomadas ainda não estavam pegando Aí o cara teve que vir aqui E furar Tem um buraco aqui velho Ele tem um buraco Era o único jeito dele arrumar as luzes lá do quarto E pra piorar gente Aqui essa porta Ela é aberta mano Então quando chove Entra água pra caramba aqui Olha a infiltração ali em cima pegando Tá ligado? A gente vai ter que arrumar tudo Pintar e trocar essa parte aqui do closet Porque Tá dando problema Aqui no fundo Eu já decidi o que eu quero fazer Tem esse pedaço aqui muito grande Então eu peguei e conversei com a arquiteta Pra gente fazer Sei lá Um negocinho de madeira aqui no chão Sei lá Colocar pis Não sei E lá no fundo Fazer uma sauna E aqui pro meio Fazer uma hidromassagem Sabe? Tipo Pra gente curtir aqui e tal Porque todas as vezes que a gente viaja A nossa pira agora É hidromassagem Não uma horta Porque tem uma horta aqui agora Ó O chão tá tudo Coisando aqui ó Tudo Cagando Mas Tudo bem Aqui está o meu closet Aqui que eu guardo minhas roupas Ou guardava né Porque Não tô morando Na verdade ainda guarda Tem algumas roupas aqui Mas a parada é O banheiro Vocês perceberam que minha casa toda tá cinza e preta O banheiro ainda não O banheiro tá branco velho O banheiro tá branco e tal Então tipo Tô pensando em fazer o banheiro todo preto Colocar piso preto Revestimento preto Ou coisa cinza Assim Trocar esse negócio aqui Que tá bem velhinho já Nem tá funcionando por aqui Quando a gente vai ligar Essa banheira aqui A gente tem que ligar lá do outro lado E desligar do outro lado também E mano Tô pensando em dar uma reformada aqui Deixar tudo preto Esse é meu plano inicial Aqui tem um espelho né Como vocês já viram Enquanto você abre Tem uma janela Tamo com um probleminha aqui também Os canos tão furados Toda vez que Liga a torneira A água desce e vai lá pra escada Tá com esse problema né Vai fazer o que? Tem que arrumar tudo Faz muito tempo que eu não venho Aqui é o meu cantinho né O meu quarto Onde que eu vou dormir e tudo mais Vou mostrar pra vocês E vou falar também O que que eu tinha de plano né Porque Eu achava que eu ia ficar um ano Só nos Estados Unidos Acabei ficando Mais do que um ano Mas ó Aqui é meu quarto Ficou bonitão também gente Coloquei luzes no teto Aqui embaixo Também coloquei luzes Pra casa Sei lá Se eu quiser ler alguma coisa Ou ver alguma coisa no celular Só acendo uma luz ali Aqui ficou a TV né Porque você tá ligado Eu sou viciado Se tiver uma TV pra assistir mano Eu assisto tudo Essa lâmpada aqui Eu trouxe lá dos Estados Unidos Eu achei muito top Você puxa E fica assim Ou você abre E fica assim É meio que pra ficar bonito mesmo Porque não serve pra Boa nenhuma E aqui eu já preparei um negócio Pro meu frigo bar né Aqui dá pra colocar um frigo bar E aqui eu queria colocar Um iMac Lembra que eu comprei um iMac Lá na mansão Era pra colocar aqui Eu queria que sei lá Tivesse um iMac aqui Só pra usar coisa de internet mesmo Não era pra ficar Gravando Nem fazendo nada Era pra usar mesmo Tipo uso pessoal No final das contas Acabou que a do cofre nem voltou né E aí Vou ter que vender o Mac Porque o Mac já tá velho Eu sou ansioso Tá gente O quarto é isso Tá bagunçado mesmo Tem seis pessoas aqui em casa com a gente Então é normal Vai tá bagunçado mesmo de verdade Vamos Ao recap aqui Vamos ver outras coisas né Que talvez vocês não conheçam Saindo do meu quarto aqui A gente já vem pra nossa salinha de estar É o meu sofazinho e tudo mais Tapetão aqui E uma TV Pra caso a gente queira jogar junto Ou queira assistir Alguma coisa Tá entrando luz aqui Mas a partir do momento que você fecha isso aqui Moleque Acabou Câmera chega até a travar Você viu né Desligou aqui É só assistir o filme Fica escurinho escurinho Tem uma luz ali Que é do teto Mas a gente pode desligar ali também Aqui é o quarto de visita Quarto de visita Já tem aqui lugarzinho pra computador Porque eu tô ligado com meus amigos Visita Também é youtuber Então Tem aqui lugarzinho pra colocar o computador Uma cama já embutida Eu não quis fazer nenhuma câmera Aquelas Que você compra e coloca Só Eu quis fazer direto já embutida Então se vocês vejam Já tá tudo conectado Junto com a mesinha Junto com tudo ali Também tem um espaço aqui Pro frigo bar E um guarda roupa grandão Caso precise guarda roupa Tentei fazer o mesmo estilinho Ali do meu quarto Então o teto Tá sempre bem iluminadinho E também com revestimento Assim meio que cinza Ficou bonito Ficou top Aqui seria O meu escritório Ó Fiz umas luzinhas aqui Bonitinhas e tudo mais Eu quero trocar aquela janela Porque não tá combinando E eu também quero pintar a porta E também trocar o banheiro pra preto Como eu falei pra vocês Aqui eu pensei Vou colocar todas as minhas Action figures né Vou colocar todos os bonequinhos Que eu tenho né Tipo de Iron Man De Spider-Man De sei lá Tudo que eu quiser Eu vou colocar aqui pra decorar E aqui o armarinho famoso Da bagunça né Pra não colocar Nada em cima do computador Tá com o colchão aqui Porque os meninos tão dormindo Mas aqui atrás também tem armário Tudo certinho Tudo bonitinho Tem um acondicionado lá em cima também E o teto não tá igual Mas tá bem da hora mesmo Tá ligado Eu tentei economizar um pouquinho mais Esse quarto Se eu não me engano Pensei que tinha luz lá em cima Mas não tem Também tem o banheiro Todos os quartos aqui tem banheiro E tá branco Então eu tô querendo deixar também Talvez Isso aqui vai ficar meio que por último né Porque Eu não quero gastar tudo de uma vez Mas o meu quarto É certeza que realmente Eu vou trocar o banheiro pra preto Por enquanto Isso aqui Fica só como plano né A gente vai deixando assim como plano Por final aqui A nossa cozinha né Não tem muito segredo Vocês já conhecem ela Tudo isso aqui Que vocês estão vendo aqui São armários Pra guardar algumas coisinhas Caso precise Então Se precisar tem armário Aqui embaixo tem outros armários Pra guardar panela Garfo e tudo mais Aqui também Lembra que eu comprei tudo preto e vermelho Ainda tá aqui ó E pra finalizar Também tem a parte da churrasqueira Que tem uma churrasqueira dentro de casa E provavelmente tem um exaustor Pra mandar a fumaça lá pra cima E tem o tapete aqui também Pra fazer churrasco Não só aqui que é armário Mas aqui também é armário A gente consegue Dar uma empurradinha E abrir ele Ele meio que É um armário também E aqui temos a área de serviço Que eu pretendo urgentemente Trazer uma máquina de lavar e secar Dos Estados Unidos Porque aqui no Brasil A gente usa varal É muito mais simples Quando você coloca aqui dentro Já joga pra outra Acabou Você pode usar Tem um banheirinho aqui Pra empregar Na casa ela precise Fazer necessidades Mas acabou que Virou cordinho de bagunça E aqui também Tem um espacinho Que eu estou estudando Pra ver se dá pra usar Ou não dá pra usar Pra gente fazer alguma coisa a mais E como eu falei pra vocês A sauna vai dar certinho aqui Então a gente pode fazer Sei lá Dois ligamentos assim de sauna Ou seja Duas portas Eu acho que dá pra fazer Uma sauna aqui sim gente Tá ligado? Não sei Eu não sou um cara Que curte muito sauna não gente Mas Eu sou gordinho né Gordinho não Eu sou gordo Não vou me economizar na gordura E sauna é uma coisa Que evita AVC Então Vou ter costume De usar sauna né Vou ter costume de usar sauna E principalmente Fazer com que minha família Use sauna também Pra ninguém correr o risco De uma AVC Por final aqui é a sala de jantar Que na verdade tem uma mesinha De ping pong Aqui tá cheio de bagunça De eletrônicos Porque o gringo tá usando E as mesinhas ó Como eu falei pra vocês Eu não queria ter mesa de jantar Aquelas grandonas assim Que todo mundo tem Eu pensei bem Depois que eu Virei youtuber Minha vida foi sei lá Past food Restaurante Essas coisas assim Então eu falei Vou fazer algo temático Pra eu lembrar É mais ou menos isso A ideia foi essa Esse pano tá aqui gente Porque a gente esqueceu De colocar essas cortinas Na verdade esqueceu não Essa daqui não tá funcionando E aí entrava sol E acabou estragando aqui A gente vai ter que dar um retoque depois Mas nada demais A gente consegue arrumar Tem uma infiltração aqui também Bem aqui ó Tem que arrumar E esse teto aqui Eu tô pensando em tirar Porque ele só fica sujo E entra solzando Tem que esquenta a sala pra caramba Então eu tô pensando em tirar E fazer uma outra coisa É só um plano Banho de visita As plaquinhas aqui do cofre Eu fiz aqui um quadro Com a minha revista Só que tá sem cor já Por causa do sol Então eu vou ter que Pegar outra revista Vou ter que pegar outro quadro E refazer isso daqui Porque ficou sem cor Bateu muito sol aqui Plantinha fake Vou aderir esse formato De planta fake É a melhor coisa Que a gente faz na vida Por quê? Porque essas plantas aqui São de verdades E aí não colocaram Um pratinho ali embaixo Tinha que ficar regando E meio que estragou o chão Vamos ter que arrumar O chão aqui também Aqui está a nossa área Aqui é um lugar Que eu quero mexer ainda Eu quero fazer muita coisa Eu não sei ainda Certinho o que a gente vai fazer Mas a gente vai mexer E eu pretendo Aumentar a piscina Tipo, aumentar a piscina Até aqui mais ou menos Onde tem esse negócio E aumentar essa parte aqui Até aqui Então ela vai ficar Mais ou menos assim Detalhe O piso dela é azul Tá dando infiltração Aqui no vizinho A gente vai ter que arrumar Vai ter que quebrar tudo Então eu aproveitei E pensei o quê? Vou colocar o piso Da piscina preta também Pra ficar uma agona Bonitona preta E aqui na frente Eu quero colocar um vidro Pra tipo Eu conseguir ver O que tá lá atrás Mas ninguém conseguiu ver O que tá aqui dentro Porque é privacidade zero Aqui nesse negócio aqui E é isso Essa daqui é a minha casa Eu não entendi O porquê Que quando o cara Foi construir Ele construiu a casa Só pra cima Não sei se tinha pedra Embaixo Não faço ideia Do que ele tinha Só sei que Dava pra fazer De dois andares E ele acabou não fazendo E aí a gente tem que Subir a escada Toda vez E vocês perceberam, né? Fechadura aberta A minha porta Ela fala Eu coloquei uma porta De digital E uma porta de senha Porque eu tenho preguiça De fechar a porta Eu esqueço Então eu coloquei Uma fechadura Que fechasse pra mim E também abrisse pra mim Com meu dedo Então Sou preguiçoso Sei Pra finalizar então Gente, essa daqui é a minha casa Eu quero mudar a frente dela ainda Quero deixar um pouquinho mais preta Olha ali a casa do vizinho Um pouquinho mais escura Fica muito mais bonita E eu quero fazer a mesma coisa Aqui com essa casa E como eu falei pra vocês Tinha como fazer Um andar aqui embaixo Eu não sei porque não fizeram Do vizinho ali Eu acho que tem, ó Mas não importa Eu vou mudar aqui Quero fazer também Uma escadinha aqui Mais bonita Isso aqui foi meio que improvisado O cara pegou E chegou a construir E falou, vou improvisar O vidro, infelizmente Por mais que seja bonito Eu vou ter que tirar Porque quando chove Vai água lá pra dentro Meio que tipo Molha tudo as escadas e tal Fica perigoso Então eu tô pensando em colocar Sei lá, um blindex Sabe? Tipo, um vidro normal Com isso filme assim Que não dê pra ver O que tá acontecendo lá dentro E é isso, gente A minha casa é bonitona Eu considero ela muito bonita Além de ser minha, tá ligado? Eu fico muito orgulhoso Que eu consegui fazer Uma coisa assim Comprar uma casa pra mim, tá ligado? Eu sei como que é difícil Eu vi como que é difícil Meus pais, por exemplo Eles demoraram anos Pra ter a casa própria deles Aí eles tiveram que vender a casa Depois eu fui morar de aluguel Depois eles compraram uma data Mano, é uma coisa de louco Comprar a casa é difícil Então eu fico muito feliz De ter conseguido fazer isso Ainda mais um lugar tão bonito Igual é aqui Bravo, brabo Minha família deve estar orgulhosa também Aqui, ó É assim que eu quero deixar A minha casa Tipo, com madeirinha assim Também, ó Preta Nossa, fica muito mais bonito Muito É lugarzinho bonito, hein, gente Mano Acho que finalizei Essa então, gente É a minha casa aqui no Brasil Pra quem pergunta Em relação aos meus pais Eles têm sim a casa própria deles Mas eles não moram lá Eles estão morando aqui Nesse condomínio junto comigo Por quê? Porque quando eu fui pros Estados Unidos Eu fiquei meio, tipo Com medo, tá ligado? Eu falei Mano, vai que alguém Quer fazer alguma maldade E como a gente morava na vila Morava no bairro Era de muito fácil acesso, né Condomínio tem muito mais segurança Então eu pensei Vou trazer meus pais pra cá também Eles estão morando aqui Mais ou menos há uns dois anos Talvez eu faça um vídeo assim Mostrando pra vocês A casa deles aqui Só que não é deles A casa é alugada E eu tô pensando ainda Em planos pra fazer As mudanças aí, tá ligado? Porque... Depois eu faço um vídeo Com mais detalhes pra vocês Explico pra vocês Toda essa situação aí Mas é muito dinheiro E é isso Maicon está aqui Morando na minha casa Cuidando Ou quase, né? Tô cuidando sim Maicon, vou falar um negócio aqui Em vídeo, cara Pra ter prova Aconteceu algum problema Da casa Que não é culpa sua É na casa, é natural Você falou isso É na casa, é natural Liga pra mim e fala Edu, estragou tal coisa Manda dinheiro aí Que eu vou consertar Pronto Mas, ó Na maioria das vezes Eu arrumo os bagulhos Tipo, e sem avisar Só que às vezes É que eu só fico no quarto, Edu Eu nunca entrei no seu quarto Pra você ter a noção Então se estragou alguma coisa lá Eu nem sei Quem descobriu que estragou lá Foi o Anão Quando ele ficou lá E o Aruan Se eu fosse o seu Eu deitava lá na cama dele Ligava aquela televisão Usava aquele som Eu não ouço, mano Eu não ouço, mano Porque eu vou fazer um desafio Mais tarde Você tem que vir aqui com a gente Eu quero comer Eu quero desafio Pescar É, mas Eu não como peixe Mas no final vai ser comida Mais boa O quem pegar o menor peixe Vai pagar uma pizza Hummm E eu Todo mundo veio pra mim Eu Vamos passar no mercado aí Rapidão, gente Pra quê? O Edu compra um dourado De 50 quilos O que você faz? Ele vai tentar pescar com a mão Sério? Mas não vai conseguir Olha o tanto Olha aí, gringo Olha o tanto aqui Ele conseguiu pegar um Be careful for glasses Hey, Robert Robert, we're going to eat Hey, Robert, look at that Shhh Yeah, não vai ser Ele tá achando que é o Robert O rei da floresta Robert, I'm going to start to talk in portuguese with you on my videos To you understand, ok? Se você não entender, você me pergunta We have to speak slowly Se você não me entender Me pergunta que eu repito Ok, Robert, você quer que eu fale mais um rato? Obrigado You said Do you understand me if I can repeat or something? I said If you doesn't understand me Ask me to repeat Robert, você quer que eu fale mais um rato? Ih, você tá falhando, né? Robert, vamos comer um sorvete? Sorvete? E aí, o que você acha da gente comer um temaco? Yeah Ah Eu entendi, ó Robert, não pediu aí um assalador gigante Eu só quero ver hoje o que o Gustavo come O que o Donatellos come O que o Maikola come Eu, você sabe o que eu como Porcariada O Português come celular, ó Edu, o Gustavo é aquele cara, Edu Que foi criadão com a avó Que só come, tipo assim, comida de vó, tá ligado? Comida de vó é mó boa Mas não, eu falo assim, tipo Não tô falando que é ruim Sabe o que ela come e sua avó faz? Arroz, feijão, salsicha, ovo Pra começar, nem arroz e feijão eu gosto muito Você gosta assim Você gosta assim? Mentiroso 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 Tá comendo, mano O bagulho pingava óleo Que nojo Mano, é um bagulho gostoso, Edu Não é, mano Lógico que é Papelzinho grande Molhadão, velho Molhado de óleo, mano Não, ele não vai Você monta, você encaixa aí por três dias Aí é economia, entendeu? Ah, é? Mas quem tem um problema de gastrite Esse negócio, você dá um bagulho que ele come Tem gastrite? Tem Então você não pode comer isso? Não Ih, ele come, mano Não toma coca ainda Eu não sei por que ele tá tomando assim açúcar Olha aqui, Maicola Ó, o que eu pedi foi isso aqui, Maicola Um frango, um queijo Aí vem com arroz e batata Ah, o meu não tá diferente do seu Eu tô comendo bem pouquinho mais arroz e batata Porque eu tô esquecendo meus remédios lá em Orlando Ó, o meu chegou agora O meu negócio é só que é uma carne em vez de frango Não, é porque tem que comer mais carne Não importa se é carne vermelha ou carne branca Não é Tem que comer O meu negócio é o seu também, Edu Ó Ó, foda Pra finalizar, né O dinzão de leite condensado Isso aqui é diet, a mãe falou Não foi, Maicola? É Você quer tentar? É o que ele falou, você quer tentar Pra provar Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ó, ó Não, não Não, não Não O Maic não quer sal, não Vai salgar o bagulho? Ó, perdi-de-jeira Ai, gostou? Boa Isso devia ter o mesmo gosto Não é? Não, 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 não E essas daí foram as cenas aqui de Londrina, na cidade que eu moro, cheio de prédio com lagão ali, bonitão, tá ligado? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado da minha casa. Me falem o que vocês acharam das minhas modificações, o que vocês acham que eu devo fazer, tipo, ali na minha frente e tal, porque eu tô sem ideia nenhuma. E a piscina, como eu falei pra vocês, eu vou mudar mesmo pra piso preto e também tô sem ideia ali pra arinha. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa ali pra nossa arinha, comenta aí daquele jeito. Agora eu tô indo embora, um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!